Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui. Eu sou o Leomir Araújo, gosto, trabalho e assumo os desafios pela educação básica e acho, portanto, imprescindível estudar como ocorre o financiamento da educação básica, como a gente pode estudar a gestão da educação básica, a gestão nas escolas, nas secretarias municipais de educação, que, em sua maioria, é quem executa as principais políticas de educação do país. Então, já estamos aqui nesse projeto, na live número 5, a live de hoje, que tem um tema que vocês vão perceber que se associa à gestão. Vocês vão ver que eu vou preocupar muito mais em gestão do que falar necessariamente da parte pedagógica, até porque não é tanto a minha praia a que a gente vem falar sobre tudo aquilo que pode ajudar ao planejamento, à execução, à aplicação de políticas públicas de educação. A gente vai falar de um documento de monitoramento, de avaliação, e a gente não vai entrar ali nos instrumentos, nas ferramentas, no meandro da sala de aula. Isso não. E, se for necessário, se, assim, ao longo do tempo a gente perceber que é importante também fazer debate sobre isso, a gente chama convidados, chama quem sabe. Tudo bem? Então, dito isso, vamos compartilhar a tela, porque quem me conhece, quem não me conhece, vai passar a conhecer a partir dessa gravação, nessa live número 5, vai entender um pouco de como funciona a dinâmica aqui. Vocês sabem que eu gosto, quem não sabe vai passar a saber, que eu gosto sempre de trabalhar com uma tela, que eu utilizo aqui o Word, para ir mostrando e registrando a nossa conversa, registrando as partes mais importantes. E eu, como estou ainda amadurecendo esse projeto, estou buscando as ferramentas, os instrumentos para deixar isso cada vez mais claro para todos e de mais fácil acesso. Então, a gente começou sempre a fazer as gravações, agora a gente se preocupa em gravar. A gente não tinha uma página, então a próxima vez o convite não vai ser jogando um link no Instagram somente, a gente vai ter uma página que a gente vai gerar o cadastro e por e-mail informar a vocês quando está próximo de começar, qual é o endereço que tem que acessar para a sala virtual, vai ficar mais chique, mais bonito. A gente vai, em algum momento, desenvolver o melhor caminho, o melhor canal, para vocês receberem os PDFs resultantes desses resumos que eu acabo fazendo, que eu acabo construindo com vocês ao longo de cada live. Ainda estou pensando se muita gente utiliza o Telegram, um aplicativo semelhante ao WhatsApp, para que ali o administrador divulgue as coisas, mas o nosso público nem todo mundo utiliza esse aplicativo, utiliza mais o Instagram. Então, vocês podem adaptar com o final, podem adaptar com o Instagram, podem adaptar com o comentário no canal do YouTube, quando já tiver a gente subir esse vídeo para o YouTube, o melhor formato. O único receio em criar grupos de WhatsApp para fazer essa transmissão dos PDFs, avisar quando vai começar a live, é as pessoas crerem, viamente, que a partir do WhatsApp vão poder conversar, vão poder ter atenção, que merecem, merecem ter atenção, e responder dúvidas e perguntas. E não vai ser a meta. Se eu criar um canal no WhatsApp, uma linha de transmissão no WhatsApp, vai ser no sentido de que eu, o administrador, possa encaminhar os PDFs, avisar sobre a ocorrência das lives, enfim, vai ser uma via de mão única nesse sentido, uma via de mão dupla, vão ser as outras redes sociais, vai ser quem quiser se interessar a participar dessa live ao vivo conosco e a gente se tirar as dúvidas e a gente vai ter um papo. Tudo bem, gente? Então, teve uma pessoa que foi no meu Instagram e falou sobre um tema, eu falei assim, ah, esse pode ser o tema da próxima live. E aí, eu não a encontrei. Eu fui voltar no Instagram e eu não achei qual foi o tema que a pessoa falou. Eu vou lá no meu Instagram e falo assim, a pessoa que falou o tema e eu disse que poderia ser na próxima live, se apresente. Porque eu esqueci. E como eu queria muito atender o pedido, sempre cumprir aquilo que a gente combina aqui, como foi na semana passada, eu trouxe o tema que uma pessoa pediu, dessa vez eu queria fazer o mesmo e não deu certo. Até por isso, a trazer a divulgação da live, eu queria trazer já com o tema, que é uma coisa que eu também não fazia. A partir de agora, eu vou dizer qual é o tema de cada live. E, então, nessa live 5, o que eu pensei? Eu falei, o que é que é associado à gestão um gestor ou uma gestora pode aprender e, a partir de amanhã, vai colocar em prática? É sempre essa ideia central, a motivação central. O que eu posso ensinar, disponibilizar aqui para o Brasil inteiro e a pessoa que trabalha com gestão da educação aplicar amanhã? E aí, eu falei assim, olha, a gente tem que começar, na parte de compras públicas, por exemplo, a gente tem que começar aquisições, contratações, a gente tem que começar por aquilo que é mais simples, a gente tem que começar por aquilo que é mais comum. Eu até ia colocar no título a modalidade de licitação mais utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, mas eu não quis ser tão marqueteiro e sofrer o risco de acusações de que eu, levianamente, sem nenhuma análise estatística, cheguei a essa conclusão. Mas eu posso dizer para vocês, com segurança, que a maioria dos municípios, em especial aqueles com menos de 50 mil habitantes, pelo volume de recursos que investem em determinadas ações, acaba se utilizando, se valendo muito, da desprecição de licitação para fazer aquisições de produtos, de insumos de modo geral. E aqui eu vou tentar, nessa hora, mostrar para vocês que, sim, que isso é possível e que o conteúdo que a gente desenvolve aqui em uma hora, até menos do que isso, a gente consegue começar a aplicar no dia seguinte. Estou vendo que o pessoal está chegando ainda. Então, vou aproveitar da boa noite com o Anderson, para a Rose, para a Zoraide, para a Eliane e vamos embora. Então, dispensa de licitação. O que é que todo gestor, toda gestora de educação precisa saber? A primeira coisa é que é uma forma de adquirir um produto ou contratar um serviço para a Secretaria de Educação. Então, eu sentei na cadeia, estou aqui, secretário de Educação do município de Leomirnópolis. Eu sempre criei o meu município para não fazer abusão a nenhum município, nem ficar chateado com os exemplos. Então, eu coloco a culpa em mim mesmo, o município de Leomirnópolis. Então, uma forma de adquirir um produto, contratar um serviço, é se eu tiver a lei da licitação. Mas, pode ter um caso que eu não precise fazer uma licitação. E nesse caso, eu tenho a dispensa de licitação. Então, Leomirn, qual é a regra geral? A regra geral é que se eu quero adquirir o ponto de atar, faço uma licitação. Não quero duas, eu quero uma. Pronto, adquirir ou contratar na Secretaria de Educação, eu tenho que fazer uma licitação. Só que há casos, há casos, em que eu não faço uma licitação. Existe uma forma de adquirir ou contratar um serviço sem a licitação. A forma mais usual de que eu vou comentar hoje com vocês é a chamada dispensa de licitação. Então, eu falo, olha, não vou utilizar a licitação. Qual é a vantagem? Por que eu não faria uma licitação? Por que eu dispensaria, afastaria fazer uma licitação? E mesmo porque se eu fizer uma licitação, eu tenho que fazer um edital, chamando, convocando os profissionais interessados para fornecer aquele produto, para entregar aquilo que eu preciso, aquele serviço que eu preciso. A ver, um prazo para receber propostas. prazo para analisar essas propostas. Prazo para decidir sobre a melhor proposta. prazo para avaliar a documentação da pessoa jurídica que apresentou a melhor proposta. Perceberam que isso aqui impacta numa coisa, resulta numa coisa chamada tempo? Tempo. Tempo, custo, pessoas, processos envolvidos. E há casos de que é dispensada a licitação. Olha, para isso aqui, para esse item, para essa condição, para essa situação, não é necessário. Isso ajuda muito a Secretaria de Municipal de Educação? Ajuda o Brasil inteiro em termos de admissão pública. Mas, na Secretaria de Educação, como que ajuda? Eu segui nessa cadeira, sou no município de Leomirnópolis e preciso trabalhar. O que minha rotina pede? O que minha rotina exige? Que eu posso olhar com carinho para as dispensas de licitação como um caminho a resolver situações, cenários da minha rotina. Vamos pensar na minha rotina. Vamos chamar aqui de estudo de caso. Então, ou rotina, já que eu falei de rotina. Minha rotina número um. Chego na Secretaria de Educação e descubro, por exemplo, de que não há álcool em gel para contribuir na aplicação dos protocolos de segurança para retorno às aulas. Digamos que seja esse o ponto. Não tem. Não há álcool. Eu já vivi essa situação, só que era para fazer a higienização de um determinado público quando apareceu H1N1. Então, de novo, não há álcool em gel. E aí? Você vai fazer, eu tenho que começar as aulas depois do carnaval. A gente está gravando aqui na quinta-feira antes do carnaval. E aí, eu faço um processo desse tamanho? Necessariamente, eu preciso fazer um processo desse tamanho para conseguir resolver essa questão? Às vezes, não. Se eu tenho como... Qual o cenário? O cenário é... Eu descubro que se eu gastar, se eu aplicar 5 mil reais em tubos, postes de álcool em gel, eu consigo atender as minhas escolas por seis meses. Digamos que seja esse o cenário. Se eu pedir para alguém, olha, vê aí, ele está no site, quanto é que custa? Se eu cheguei a essa... E aí, alguém me diz, olha, se a gente aplicar 5 mil, a gente consegue comprar o álcool em gel para atender as escolas por seis meses. Quem sabe o que fazer com a dispensa de licitação, se fazer valer esse instrumento, o que ele diz? O que essa pessoa diz? Essa pessoa diz o seguinte, olha, então, tá bom, pode contratar, porque isso vai ser mais rápido do que fazer uma licitação. E como o valor é baixo, isso aqui resolve o nosso problema, a gente não perde tempo e recomeça as aulas. Esse tipo de avaliação só é possível porque entende que a dispensa de licitação exige alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Quando é que você pode fazer a dispensa de licitação para esse caso? Baixa o valor. Então, a gente tem uma lei que diz o seguinte, olha, até a lei 8666, a lei 8 antiga, a gente tem duas leis vigentes sobre licitação e contratos. Então, a lei antiga vai dizer o seguinte, até até 17 mil reais, fique à vontade para dispensar a licitação e contratar diretamente com o fornecedor. Tem uma nova lei, a lei número 14.153 de 2020. Ela vai falar o quê? Até 54 mil. No 1.000 quer dizer que duas leis diferentes vigentes atualmente têm valores distintos para a dispensa de licitação? Sim. Uma é 17 mil, tem uma como 17 mil a referência, a outra é 54 mil. Qual que eu escolho, Leomir? A que estiver sendo utilizada no seu município. Ah, Leomir, meu município ainda não utiliza a nova lei de licitações. Ela utiliza ainda a lei 8666. Ok. Se isso acontece, a sua referência é 17 mil. Não, Leomir, aqui a gente já fez o curso, já se atualizou, a gente está utilizando a nova lei de licitações. 54 mil. Leomir, a gente sabe fazer, a gente compreende as duas leis, dispensa de licitação e dispensa de licitação. Posso utilizar de 54 mil, apesar de nunca ter utilizado a nova lei de licitação para isso? Pode, sem problema nenhum. Qualquer município pode se valer dela. Então, tá bom. Essa condição de baixo valor, tem esses textos aqui, é atendida. quando isso acontece, eu olho para o cenário que custa 5 mil reais e eu falo, eu posso aplicar. 5 mil é menor tanto do que 17, do que quanto 54 mil. Independentemente da lei que eu utilize, com fundamentação legal para esse caso, eu vou poder comprar meu álcool em gelo. Qual é a questão? E aí, eu já chamo a atenção de um ponto muito importante. quando é que os municípios erram? Se todo mundo sabe o valor, como é que normalmente os municípios erram? Neomi, a gente precisa de comprar álcool em gelo para atender por seis meses as escolas do nosso município. Aí, compra uma. Vai lá, 5 mil. depois descobrem o pessoal está chegando. Descobrem que precisa de comprar precisa comprar para os outros seis meses. Então, faz uma segunda compra de 5 mil. Só que planejamento não é bem assim. a gente sabe que às vezes falha o cálculo. A gente sabe que pode consumir um pouco mais de álcool em um mês ou em outro. E a gente faz uma outra compra de 5 mil. Agora vai dar. Agora não vai faltar. Deixa eu ver como estão os participantes aqui. Se o mundo entrou. Se tem alguém que está ainda ouvidados, alguém está suelendo. Vamos embora. Então, fiz uma terceira compra que já deu 15 mil. Se eu insisto nisso, faço uma quarta compra só para ser cargo de inconsciência. Só para garantir que a gente vai chegar no final do ano bem. Os protocolos ficavam mais rigorosos. E aí? Mais 5 mil. Opa! Ao final de um ano, ao final desse exercício, total gasto com álcool em gel no exercício. 20 mil. Esse meu exemplo aqui. Qual o problema disso? É que 20 mil superam o teto que a gente tinha previsto para a lei de 6.6, por exemplo, que era 17. Ainda que cada compra tenha sido de 5 mil. sabe qual o nome disso? É o que os órgãos de controle, é o que os professores que vocês escutam, é o que as pessoas comentam na área financeira ou na área de licitação. É o chamado fracionamento de despesa. É isso que tem que ser evitado. Eu tenho que me preocupar que a soma de contratações ou de aquisições, quando eu fizer a despesa de licitação, não vai superar o teto. Porque o importante não é somente cada compra ser abaixo do teto. É a soma das compras no ano não superar o teto. E só tem um jeito de se evitar isso, um planejamento. Meu Mi, me traz uma solução para isso. Eu nunca fiz essa compra, eu não sei quanto que eu vou gastar, não tenho história, não consigo prever, a gente vai gastar um pouco mais, um pouco menos. A própria insegurança das pessoas pode fazer com que elas gastem mais álcool em gel do que o de costume, o que foi feito no ano passado, as pessoas estão com medo, vai ser necessário gastar mais, e eu não quero fracionar despesa. O que que eu então solução para evitar fracionamento de despesa? A primeira, avaliar se o quantitativo foi correto? Estimado. Se você faz uma boa previsão, meu Mi, não vai passar de 17 mil, e na dúvida, eu prefiro até utilizar a lei 14.153, utilizar essa referência de 50 mil, não vai passar de 50 mil, porque fizemos uma boa avaliação. Ótimo. No ano não vai passar de 54 mil. Outra solução, não utiliza despesa de licitação. Faça licitação na modalidade pregão, por exemplo. Por quê? O pregão tem limite de valor, tem prazos mais curts do que a concorrência, por exemplo, e vai dar certa agilidade. Então, toda vez que aquilo que você quer comprar, aquele serviço que você precisa adquirir, tem o risco de, na somatória, nas sucessivas aquisições ou contratações, superar o limite, o teto de despesa de licitação, você vai evitar. Quando você perceber que um bom planejamento, uma boa avaliação, vai te dar segurança de que aquela contratação não vai superar esse valor, não tenha receio de usar a despesa de licitação. Isso aqui foi só a primeira rotina. Tá, Leomir, você já me deu uma solução para evitar a despesa, o vacinamento de despesa. Mas você não disse ainda como é que eu faço a despesa de licitação? Tudo bem, você falou que eu tenho que observar esses valores e a partir disso eu vou colocar até aqui, 20 mil? para ficar esse resumo que fica legal. Como que eu faço a despesa de licitação? E agora, se você prestar atenção e aplicar isso, você economiza o dinheiro de um curso de licitação de 2 mil reais. Vamos lá, primeiro passo. para a despesa de licitação. Planejamento do quantitativo do que você quer comprar. Então, a primeira coisa, a gente já falou o que você deve fazer. Eu planejo, vou ver, o que é com álcool em gel. Nos últimos anos, qual foi o consumo de álcool em gel? Nos últimos anos, qual foi o consumo de determinado material de limpeza? Nos últimos anos, qual foi o consumo de resma de papel? Nos últimos anos, qual foi o consumo de giz? Nos últimos anos, qual foi o consumo de pincel atômico? Nos últimos anos, qual foi o consumo de impressora, de computador, de palestra sobre dispensa de licitação? Se a gente chega à conclusão que, historicamente, na Secretaria de Educação, não se gasta determinado quantitativo, eu vou fazer a pesquisa de preço sobre quanto vai custar esse quantitativo desse objeto, desse elemento que eu quero. então, depois que eu pesquisei o quantitativo do que se quer comprar ou contratar, segundo passo, eu faço uma pesquisa de preço. Por quê? Eu faço uma pesquisa de preço. porque não quer dizer que eu estou incomodado com essas... não vai diminuir. Pode ser a gente. Eu vou conviver com as duas páginas. Então, estava dizendo que eu faço uma pesquisa de preço. Por quê? Porque, historicamente, eu até posso saber qual é o quantitativo do que eu quero comprar. o quantitativo de álcool gel, o quantitativo de pincel atômico, o quantitativo de produtos que eu sei que o valor do tempo dele é relativamente baixo, não vai passar de 17 mil, não vai passar de 54 mil. Mas eu estou em 2022. É inflação, é o custo logístico, tudo isso pode ter aumentado de tal modo como se agora passa de 17 mil ou de 54 mil ou não. Então, eu faço uma pesquisa de preço atualizado. E só depois, se eu tenho a certeza que esse valor não vai passar no limite do teto para a diferença de licitação, é que eu procuro os fornecedores átomos. Mas antes de falar um pouco mais sobre fornecedores, eu quero gastar um tempo no segundo passo, fazer uma pesquisa de preço. como se faz uma pesquisa de preço? Então, aqui eu vou gastar mais um tempo, vou chamar aqui de A, B, C, D, E, F. Seis alternativas ou seis importantes, boas práticas para a gente fazer uma pesquisa de preço. Primeira pesquisa de preço que passa na nossa cabeça, os derrâmpicos que a gente tem à nossa disposição no Google, é como se está na internet. Então, posso fazer uma pesquisa em sites especializados, quando for o caso, em sites que vendem o produto? Pode. Só que você vai ter o cuidado de calcular o frete também. Porque você não quer simplesmente que entre em qualquer lugar ou que o frete seja pago à parte. Você quer que o produto seja entregue no endereço que lhe convém, naquele set que lhe convém, e isso tem um custo, não vai calcular com o frete. Vai imprimir essa página para instruir o processo de tal modo que você tem ali a data e o lugar que é pesquisado. Porque uma coisa é você pesquisar um tomate na safra, outra coisa na intersafra. Uma coisa é pesquisar um eletrônico perto do Natal, outra coisa é fora do período de Natal. Uma coisa é você pesquisar um brinquedo fora de um período que seja festivo para crianças. Outra coisa é na semana do dia das crianças. Então, qualquer produto tem uma época, um período que ele pode custar mais caro do que em outros. Para garantir a gente de transparência, de poder fazer uma comparação, se for o caso no futuro, tem de sempre imprimir a pesquisa de preço no site com a data, com o horário. Se a gente pode ter produtos que vai ir de acordo com o horário. Por exemplo, a questão de passagens aéreas, às vezes, de um dia para o outro, de um dia para a noite, de fato, o valor muda. Então, de modo geral, se preocupe, sempre vai ter a sua pesquisa com a data e com o horário. Se for necessário o valor do frete, se inclua. Eu posso pesquisar em bancos, opa, mais gente chegando, ótimo, em bancos de preços públicos do governo federal, de empresas privadas, pode, esse é o melhor problema. É, inclusive, incentivado que isso seja feito. Por quê? Você compara a administração pública também com o plano. Alguém que tem as mesmas dificuldades, a mesma burocracia, que é a sua instituição, que é a sua secretaria municipal de educação. Você pode pesquisar diretamente com o fornecedor por e-mail? Pode. Só que a gente sempre, vou até colocar aqui por último, apesar de já ter falado. A gente deixa sempre essa como a última opção. Por quê? Porque essa opção que a gente tem menos segurança, em especial, se o fornecedor que está elaborando a proposta já sabe que ainda vai ter uma fase de competição. se você diz que vai ter licitação. Por outro lado, se você já diz também que a gente fez essa licitação, ele quer saber quais são os outros três. Ou seja, a negociação começa antes do processo. Então, dizer que vai comprar, quem vai comprar vai ser a administração pública, normalmente o preço é majorado. Normalmente o preço é maior do que o de mercado. Por quê? Porque tem um risco financeiro, tem uma demora ou atraso a pagamentos em muitos dos casos. Isso tudo faz com que tenha a mentalidade do fornecedor de que a dispensão pública tem mais dinheiro que o dinheiro sobrando e não pode pagar mais por isso. Então, normalmente, as propostas de preço nessas situações são maiores do que a média. Então, a gente coloca como a última opção. Mas se for feita, é válida? É válida. A gente só pede que seja feito o registro de quem é a pessoa que responde pela empresa que está assinando aquela proposta. Vou até colocar aqui em penúltimo porque tem uma mais arriscada ainda. Se é sensível fazer a pesquisa diretamente com o fornecedor por e-mail, imaginem fazer a pesquisa diretamente com o fornecedor por telefone. É possível? É possível. Só que quais serão os cuidados? Você vai se preocupar em anotar o nome completo e o CPF da pessoa que está dando aquela informação. Para que depois você possa comparar. Eu liguei para esse telefone, nesse horário, nessa data, falei com essa pessoa, o CPF dele é essa. Para você demonstrar que você, de fato, recorreu àquela empresa, aquele fornecedor para repassar a informação. Para alguns itens, vale a pena, além de sites especializados, sites que vendem o produto, além de pesquisa de preço em bancos públicos, vocês podem recorrer a contratos. Contratos vigentes da administração pública. Como assim, Leonir? Eu vou comprar álcool em gel. Eu estou na dúvida para saber qual preço de mercado. Meu município vizinho precisou de álcool em gel por mesmo motivo. Retorno às aulas. E a Secretaria de Educação comprou também. Muito provavelmente, o custo de frete vai ser semelhante. Não necessariamente, mas tende a ser semelhante. Eu posso olhar quanto foi o contrato? Qual foi o custo unitário por tubo, com determinado volume? Quanto foi pago por isso e utilizar como referência? Com certeza. É uma forma de se demonstrar que você está a partir de um valor que já foi adquirido pela própria administração pública em outro momento e por outro ente. Leonir, e se eu só encontro, se eu for adquirir um produto que só tenha sido adquirido pela administração pública, ou em minha pesquisa pelo menos, no ano anterior, ou há dois anos atrás, eu posso utilizar como referência? Pode. Inclusive, incidir sobre o valor, inclusive, incidir sobre o valor, estou aqui admitindo mais duas pessoas, inclusive, incidir sobre o valor algum tipo de índice, como IPCA, não há problema nenhum. Só justifica, olha, eu peguei o valor do contrato vigente, incidir sobre o IPCA, acumulado nos últimos dois anos, para atualizar esse valor. Não tem problema nenhum, pode fazer isso. Então, pode utilizar o contrato vigente, ou, vou colocar aqui, contratos antigos, mais ajuste por índice econômico. Eu vou botar aqui o exemplo, mais utilizado, IPCA. agora sim. Agora que eu sei o quantitativo daquilo que eu quero, e que eu faço uma pesquisa de preço, aí eu me preocupo em procurar os fornecedores. Até porque, gente, a nova lei de licitações, ela é muito clara. Olha, quando você for fazer uma contratação direta, é outro nome que você pode utilizar, olha, fazer uma contratação direta, você tem que formalizar o que você quer comprar, o que você quer contratar. Você tem que ter uma estimativa da despesa, tem que ter um cálculo previsto. E aqui eu ensinei como você fazer a estimativa. Pode recorrer às históricas de anos anteriores, e por aí vai. Você vai ter que demonstrar que você tem recurso para fazer esse pagamento. Você não vai dizer lá, ah, vou utilizar uma fonte de FPM, vou utilizar isso. Você vai dizer qual vai ser a fonte de orçamentária para fazer essa aquisição, ou essa contratação. Você vai ter que comprovar que a pessoa, vou até trazer aqui, que quando você procura esse conhecedor, ele tem os requisitos de habilitação em dia. então, o que eu fiz foi isso com habilitação e competência. Você já fez isso antes? Você já entregou algo em gel para a Secretaria de Educação antes? Para um hospital público antes? Para a administração pública brasileira em algum momento? Ah, já entreguei sim. Digamos que esses 5 mil reais, esses 20 mil reais no nosso exemplo, significa 80 tubos de álcool em gel com determinado volume. Entregar 80 tubos não é entregar 5 tubos para mim, por exemplo, comprando na farmácia ou um tubo para mim comprando na farmácia. É outra logística. Será que quem entrega um entrega 80? Será que quem entrega 100 pincéis atômicos entrega mil pincéis atômicos? Então, vocês têm que garantir que esse fornecedor tem uma habilitação, uma competência para entregar pelo menos 50% do custo ativo daquilo que você quer. É o que a gente utiliza como boa prática para algo razoável. A partir daí, fica fácil. Eu vou pegar um exemplo. Você vai assinar o contato ou a ordem de serviço. Contato. Pode ser o empenho. Pode ser a ordem de serviço. Para a entrega do produto, serviço, prestação de serviço. E quando tiver devolutiva, aquela pessoa que é fiscal do contato, ela vai analisar, vai liquidar e vai encaminhar para pagamento, vai ser pago no período que vocês estimaram. eu já vi aquisições de insumos como álcool em gel realizados em três dias. O processo físico hoje em dia é online aqui na Adivisão Pública Federal. Aqui não. Na Adivisão Pública Federal onde eu estou. E daí é mais agilidade ainda. Mas esse seria o caminho, seria aqui o processo da Secretaria de Educação. Neomir, e por que você fez, se preocupou tanto em dizer isso para a Secretaria de Educação? Porque eu vou desenhar aqui, coloquei só uma rotina, álcool em gel, eu vou apresentar para vocês mais cinco rotinas. Rapidamente, a gente tem já o tempo, vou mostrar para vocês aqui mais cinco rotinas em que vocês vão perceber o quanto traga agilidade, conhecer e aplicar álcool em gel álcool. Conhecer e aplicar dispense de licitação ou a contratação direta. Alguém deve estar pensando, ah, não, mas eu sou gestora, sou executor de educação, não tem o que executar isso. Minha equipe técnica que faz. É, só que somente sua equipe técnica souber, somente sua equipe técnica compreender, pode ser que você não consiga evitar o fracionamento de despesa. E o CPF, a gente quer ordenar a despesa. pode ser você que está na função de secretário de educação, pode ser a sua chefe, o seu chefe, quem tiver a função de prefeito ou prefeito do município. Pode ser alguém que tenha delegado e você responde solidariamente na função de ordenação de despesa. Então, é importante compreender todo o processo. E, claro, quem é técnico aqui está te olhando nos detalhes que eu estou falando porque vai ajudar a resolver a sua rotina. Então, eu falei aqui, eu tinha falado inicialmente de álcool em gel, mas eu poderia ter falado aqui de uma outra situação. Material de limpeza, de forma geral. Eu poderia ter falado de insumos para a sala de aula ou mesmo para a aula. Vocês querem ver um exemplo de insumos para a sala de aula? que é um exemplo de insumos para a aula? Eu vou fazer... Deixa eu pegar aqui um exemplo bom que pode acontecer. Eu vou fazer... Vou preparar uma aula em que eu vou falar sobre vulcão. E aí, eu preciso, na minha aula de química, comprar alguns poucos itens para as crianças, para os alunos observarem como que é a ação de borbulhar dentro de uma massa, como que se projeta um vulcão e eu compro isso, como para aquilo. Porque eu quero fazer um experimento. Só que eu não quero fazer uma licitação porque eu vou fazer isso uma vez na sala de aula. Ou eu vou comprar argila para fazer o experimento, dar o exemplo do vulcão, a estrutura do que seria o vulcão. Agora, se eu quero alguma coisa para fazer experimento químico, prático, vou gastar ali R$ 500 para fazer em todas as escolas desse experimento, é mais caro fazer uma licitação e adquirir os insumos. se eu vou fazer uma ministrar, uma aula, um exemplo de educação alimentar e nutricional, você pode gestor, você pode coordenador escolar, você pode diretor de escola utilizar os insumos da alimentação escolar para fazer, dar um exemplo de educação alimentar e nutricional? Não pode. Então, eu poderia utilizar determinado recurso com uma ação de manutenção de ensino e o que eu vou propor, uma dispensa de licitação, aquisição de insumos para fazer uma dinâmica, um curso, um workshop em que eu vou ensinar, vou utilizar algumas frutas, alguns legumes, algumas verduras que não compõem o cardápio da alimentação escolar necessariamente, não utilizar o recurso na política pública específica, utilizar o recurso de uma fonte genérica no município e adquirir aqueles produtos, aqueles poucos produtos, eu posso adquirir uma dispensa de licitação tranquilamente. O que mais? Eu vou precisar de adquirir para deixar a minha escola perfeita, dois aparelhos condicionadores de ar, eu já vi o custo deles, vou aderir a uma utilizada de preço, a gente pode chegar outro dia só para falar de atos de preço e vou conseguir um valor muito bom, fica abaixo de 10 mil reais se eu aderir a determinada data de preço. Posso fazer isso por licitação? Posso. Posso fazer uma atos de licitação para depois contratar isso? Posso. Mas posso diretamente fazer uma dispensa de licitação? Posso. Então, eu posso aderir uma alta de preço, tem esse valor porque eu pesquisei e encontrei. Posso fazer uma alta de preço, posso fazer um pregão, posso fazer uma concorrência que vai demorar meses, posso. Mas, se eu descubro o fornecedor e o fornecedor me fala assim, olha, Leobi, eu mantenho o valor da minha data de preço que você viu e vai fazer uma dispensa de licitação e ser mais rápido. Pronto, adquiri dois aparelhos de ar-condicionado, coloquei dois aparelhos de condicionado de ar, achei a melhor escrita, e resolvi o meu problema. Em uma semana, em duas semanas, eu tenho os aparelhos instalados e os alunos com um ambiente mais propício ao ensino e ao aprendizado. Perceberam? A dispensa de licitação é algo que tem um valor relativamente baixo, eu resolvo rápido. Às vezes, eu, como área demandante, encaminho esse pedido aqui, a área de licitação vai preparar um pregão eletrônico para ser feito ainda. Mas, se eu sei o que tem essa carta na manga, olha, vê o que está aí na internet, pesquisa uma ata de risco de preço aí, liga para o fornecedor, olha, não consigo manter o preço da ata. Então, propõe de início uma dispensa de licitação nesse valor, porque a gente já fez uma pesquisa, a gente adianta o trabalho da equipe de licitação. a área demandante, a área demandante, a área que quer o objeto, que quer o serviço, que quer o produto, não substitui a área que vai fazer o processo de contratação, mas ela pode ajudar. Se eu sei o que esse instrumento pode devolver para mim em termos de celeridade, como o benefício é a celeridade. E isso não é nada incorreto, nada injusto, nada disso. eu vou precisar de pelo menos três fornecedores que entreguem esse produto com propostas condizentes e que eu possa tirar uma média e verificar realmente esse valor é abaixo do teto para a dispensa de licitação, que a gente já sabe que é 17 mil, a gente seguia a lei do 6.6 e é 54 mil se a gente utilizar a lei 14.73 de 2020. Então, poderia ter outra situação. Neomi, está tendo uma infiltração em determinada parede, a gente está encerrando o exercício, está encerrando o ano. A gente passou o ano todinho administrando, mas agora a gente chegou no mês de novembro e a gente viu, a gente precisa consertar isso aqui, é fácil, é um serviço que a gente vai conseguir resolver e eu vou gastar com isso cinco mil reais. Eu vou gastar nesse serviço dez mil reais. eu vou conseguir para o compartilhamento, eu vou conseguir resolver isso e terminar o ano com tranquilidade. Eu só preciso contratar um pendeiro, um pintor e com dez mil reais eu resolvo. Posso fazer uma dispensa de visitação e contratar isso diretamente? Resolver esse problema para eu terminar o ano com essa parede, ser essa filtração? E se eu precisar de alguma reforma maior no ano seguinte, eu contrato, eu faço um serviço maior e aí eu não faço a dispensa e aí eu faço uma reforma se for o caso? Posso. É essa lógica de agilidade que se propõe. Eu já vi que tem perguntas aqui. Estamos chegando a 7h50, também quero escutá-los. estamos em 16h aqui, todo mundo entrou. A Rose pergunta, a descrição do produto também é um grande problema. Temos que tomar cuidado para não direcionar, porque o Tribunal de Contas não vê com bons olhos e aí acaba dando brecha para produtos de baixa qualidade. Existe algo que possamos fazer? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu vou até aproveitar aqui. Eu sei que você é uma artesanal, mas a gente não tem nada a ver com isso. Eu vou me apropriar dessa pergunta para compartilhar com vocês até incluir isso no nosso documento. É uma verdade. É um nosso documento. Então, pequenos conceitos. só para dar exibus de rotinas que resolveriam o problema rápido. Então, vou até copiar. Descrição do objeto. Você sabe, Rose, que esse foi o motivo de eu estudar contas públicas para a educação. eu comecei a estudar contas públicas para a educação e pensar em contas públicas para a educação, não de modo geral, por conta disso. Eu me incomodei com um dia em que eu recebi várias denúncias e questionamentos sobre o feijão que era adquirido em alguns municípios e eu saí do trabalho e tive o prazer de almoçar na casa da minha mãe e comer o feijão. e depois, quando eu voltei para o trabalho, eu comecei a montar uma palestra em que o título era Por que o feijão da escola não é igual ao feijão da minha mãe? E, a partir disso, eu fui desenvolver, fui utilizar toda a teoria sobre contas públicas, sobre direito administrativo e entender onde é que estão as falhas para a aquisição. e até faço esse comparativo entre os compradores públicos e uma dona de casa como minha mãe é. O que uma dona de casa faz em geral ou os donos de casa fazem de modo geral? Eles pesquisam. Se a gente for comprar um feijão, dificilmente poder ter do mesmo valor a gente escolhe um feijão tipo 2. A gente tem que escolher um feijão tipo 1. Isso é um critério de qualidade? É. Quando a gente vai comprar uma lâmpada, a gente tende a comprar uma lâmpada floguescente. Maior rendimento, menor gasto de energia. Isso não significa necessariamente direcionar. O direcionar é, entre outros paradigmas, alguns mitos que as pessoas criam, porque o que os tribunais de contas dizem? Olha, você não pode fazer um processo de aquisição, de contratação, de compra, que já diz qual é a marca que você quer, por exemplo. Eu não vou fazer propaganda aqui, que eu vou colocar isso aqui no YouTube, mas digamos que tem a marca, sei lá, que marca? Marca X. Eu não quero comprar o feijão, eu queria muito comprar o feijão na marca X, mas não posso dizer que eu quero o feijão na marca X. A pergunta que eu sempre faço nos workshops, nas oficinas que eu costumo fazer sobre elaboração de tempo de referência é o seguinte, na verdade, qual é o critério técnico que faz você gostar mais de tentar da marca? Quando eu pergunto para uma dona de casa, como é minha mãe, eu fiz essa pergunta na época que eu estava construindo montando esse curso, eu perguntei a ela, mãe, por que você escolhe esse arroz? Por que você escolhe esse feijão? Aí ela falou, escolha esse feijão porque cozinha mais rápido. Se não, gasto muito combustível, perco muito tempo fazendo, perco a água do almoço, não fica pronto para vocês. É um critério? É um critério. Inclusive, eu já propus isso em alguns cursos. Olha, você vai comprar feijão, diga que você quer com tempo de cozimento em até X minutos e testa a amostra. Testa a amostra dos fornecedores classificados para cozinhar com a presença de todos, de representantes de todos, para você chegar à conclusão, eu não vou aceitar o seu feijão, é um critério de aceitabilidade de habilitação do seu feijão ter um cozimento em X minutos, se eu for aprovado. Eu, por exemplo, já fiz uma contratação de purificadores de água, local onde eu trabalho. Tinha um grande problema, hoje é impensável isso, mas tinha um grande problema em ter água gelada nos andares. Os purificadores de água não conseguiam atender. E com isso, com essa historinha, eu estou respondendo essa pergunta, tá, Rosa? Não conseguiam atender. E o que eu fiz? Falei, o que eu quero? Eu quero marca. Muitos diziam, olha, você tem que comprar purificador de água da marca X, da marca Y, essa é a que eu tenho em casa, essa é a que é boa. E eu pensava, o volume de água consumida em um andar que tem em torno de 60, 80 pessoas, não mesmo de uma casa. Então, eu não posso ter isso como uma referência, porque dá certo na casa de alguém ou porque dá certo na minha casa, essa marca é a ideal para a contratação, para a aquisição do meu prédio, no prédio do meu trabalho. E aí eu falei, o que eu quero? Eu quero marca, eu quero modelo ou eu quero água gelada? O meu critério de resultado de purificador de água é água filtrada e gelada. porque senão eu poderia ter outros tipos de filtragem em que eu não exigiria purificador de água ou gelaria. Estaria filtrado, mas não gelado. Pois bem, eu criei o critério, para ser aprovado, para ser habilitado, independentemente da marca, o purificador de água, o licitante deverá vencedor, somente o vencedor, você só pode fazer exigências desse tipo aos vencedores, a quem estiver em primeiro lugar. Ao que estiver em primeiro lugar, a convocação para apresentar uma amostra e deixar sendo utilizado no prédio por uma semana. Sendo aferido três vezes ao dia, e hoje dizia os horários, a verificação diz que a água estará na temperatura que o manual do purificador de água diz. E a maioria dos purificadores de água foi que a água vai ficar entre 10 a 15 graus. normalmente 10 graus. Então, chamei para o meu colocado. O meu colocado trouxe o purificador de água, instalamos lá, acompanharam a instalação, acompanharam as medições e percebemos que o primeiro purificador de água não gelava a água no volume que era consumido. Então, ele não atendeu o requisito, foi desclassificado. Chamei o segundo colocado. Fizemos a mesma coisa. chamamos o terceiro, o quarto, o quinto colocado. Quando chegou no sexto colocado, meu chefe falou, Lumi, acho que a gente vai ter que pegar mais leve com as empresas, republicar o edital, fazer de novo, porque a gente foi muito rigoroso no critério. Falei, não, nós não fomos rigorosos no critério. Nós definimos o critério, o critério da contratação é a água gelada, purificada, filtrada, é gelada. Se a gente aceitar alguma que entrega purificada e não gelada, a gente não atendeu o objetivo da contratação. E aqui, há direcionamento. Direcionamento para resultado. Qual é o resultado que a gente quer? A água purificada e gelada. E o gelada não foi atendido ainda. Eu só quero que eles cumpram o que está no manual. O manual deles está dizendo que 10 graus, eu quero a água 10 graus. Independentemente do fluxo, do volume consumido. Porque eu não quero um purificador de água para a minha casa, do que é o purificador de água para um local que transita 80, 100 pessoas. Isso também contém no edital. O mais honesto seria dizer, olha, meu produto não atende. Ou ainda, arrisco a dizer que nenhum produto atende. Ok, a gente pensaria em outra forma. Mas, para aquilo que era pretendido da contratação, houve um objetivo definido. Houve um direcionamento. Por isso que direcionamento não é uma palavra necessariamente ruim em contratação. Um direcionamento para um resultado. Eu quero. Água filtrada e gelada. pedi a autorização do meu chefe. Deixa eu continuar. A gente vai alcançar o objetivo. E no décimo fornecedor, a gente teve um purificador de água que passou uma semana entregou água gelada na temperatura que definia, independentemente do volume e do trânsito de pessoas que consumiam. E, então, foi instalado, isso aconteceu em 2012, foram instalados 63 purificadores de água e, desde então, nunca mais se falou em água quente no prédio onde eu trabalho. Nunca mais. Então, o que me levou a chegar a esse resultado? A definição de requisitos. Requisitos que não se vinculavam à marca nem à modelo. Requisitos que se vinculavam a resultados técnicos. O resultado técnico era água a 10 graus. Ou água, de acordo com a temperatura de saída dita no manual específico, no manual técnico de cada purificador de água, de cada marca, de cada fornecedor. Para alguns, vai ser tempo de cozimento quando for alimento. Para alguns, vão ser... vão ser outros critérios técnicos. Por exemplo, é possível definir que um pincel atômico funcione por X tempo. Definir que... Por exemplo, o FNDE, quando adquirir ventiladores, ou melhor, quando faz atos de registro para ventiladores, a gente faz... A gente não. O FNDE, a sua equipe, porque eu já trabalhei nessa área, faz testes. E o teste é um ventilador de determinado fornecedor precisa girar por 80 horas, 80 mil horas. Tem uma definiçãozinha. e aí vai para o laboratório do Emetro e é submetido esse teste. É claro que cada município não vai contratar o Emetro para fazer um exercício dessa magnitude. Mas eu estou demonstrando para vocês que, se a gente olhar para resultado, o problema não é o direcionamento. É possível não colocar a marca, especificar bem e não direcionar. Eu digo sempre que, quando a gente define a marca, na verdade, a gente não quer a marca. A gente quer determinar a qualidade que a marca dá. Então, toda vez que vocês pensarem em determinada marca, determinado requisito, pergunte, o que é que ele beneficia? E aí, coloque esse benefício como critério, como requisito de julgamento. Então, a gente poderia aqui dar alguns exemplos de que a gente faz preferência por determinadas marcas de eletrodomésticos. Na verdade, a gente não gosta de determinadas marcas de eletrodomésticos. A gente gosta da durabilidade, que normalmente é seu critério, do número de funcionalidades que determinados eletrodomésticos têm. Se eu chego para minha mãe, eu falo, mãe, você quer uma geladeira? E ela fala sim, ela vai falar, se tem preferência de marca, ela vai falar uma marca X. Essa marca X, para minha mãe, tem como requisito durabilidade. Ao longo da vida dela, toda vez que ela teve um eletrodoméstico daquela marca, durou bastante, teve poucas oportunidades de quebra e ou a manutenção teve um custo baixo, um custo justo. O que é que a gente quer de determinada marca? Quando a gente vai comprar um carro para a prefeitura, o que é que a gente quer no carro? A gente quer a marca do carro ou a gente quer a durabilidade, o baixo custo de manutenção, a comodidade, a capacidade dele ter uma boa performance, ponto de desempenho, mesmo em estradas ruins, estradas com buracos, ele não quebra com facilidade, ainda que tenha um terreno mais difícil. É isso que vocês precisam descrever. A solução para uma boa descrição do objeto é definir o que eu quero como resultado. E aí, sem colocar a marca, você chega a sua conclusão. Tende a chegar a essa conclusão. Daqui para falar, Olga, sobre isso. Talvez seja um dos temas que eu mais gosto. Descrição do objeto. E não falta a história para contar. Chegamos a oito horas e quatro minutos. o seu pergunto. Alguém teria mais alguma questão sobre isso? Ficou claro? Fez sentido? Se não tiverem, a gente encerra por aqui e quinta-feira a gente retorna. Ótimo, irmãos. Maravilha. Alguém? Duvidas, perguntas, tal, mas... Tá bom, se ninguém quer falar do conteúdo, ficou claro, Laís? Isso. Pelo menos elogia, fala assim, eu entendi, fez sentido, valeu a pena, ficou bom. Eu esperava que você fosse falar de outra coisa. Pode falar. Pode digitar o número do decreto ou lei que diferencia seus valores de dispensos de licitação? Posso colocar aqui no chat para vocês. D8666 para falar em... Excelente explicação, obrigado. Valeu muito a pena, é isso que eu quero ouvir, valeu a pena. Que bom. D8666 e... Lei 14.153... Foi, puxate. Vamos lá, temos perguntas. Excelente explicação. Obrigado, Giovanni. O secretário de Finanças pode optar por fazer contratos ou compras apenas por inegibilidade ou licitação e assim não permitir a dispensa de licitação, dispensa na educação ou em qualquer outra secretaria. Maravilhoso. Obrigado, Eliane. Foi muito bom, foi amigo da fala. Sou sua, foi obrigado. Essa é uma queixa muito comum nesse nicho, nicho dessas lives, que é a educação, a Secretaria Municipal de Educação. É muito comum o relato de gestores e gestoras da educação que identificam a incapacidade de ter domínio, de ter gerência, de ter gestão sobre o processo de compras. Muitas vezes fica na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Fazenda, uma central de compras e não consegue ter domínio dessa dinâmica de como pedir, de como solicitar. Muita gente pergunta até se é legal isso. É. O prefeito pode estruturar o seu processo ou fluxo de compras como ele preferisse. Ele confia que é o Secretário de Finanças que vai conduzir a dinâmica das contratações, das aquisições. Não tem problema. A área demandante continua sendo a Secretaria de Educação. Continua sendo ela verificar se os resultados com a compra, com a aquisição, com a contratação são alcançados. Isso não muda. Então, ele pode definir que ele vai fazer somente um Secretário de Fazenda, de Planejamento, de Finanças, de Administração, de Logística. Ele pode definir que vai fazer ou inestabilidade ou licitação e que nunca vai utilizar a dispensa de licitação. Pode. O problema é ele justificar isso. Se aqui os gestores que estão acompanhando, que vão assistir, se apropriam dessa informação, tem essa ferramenta, esse instrumento de contratação direta, mais rápido, mais séria, resolve seus problemas na dinâmica de uma Secretaria de Educação que tem um milhão de demandas e urgências ao mesmo tempo, pode ela propor a dispensa de licitação. Pode. E, a partir daí, deixa para o secretário motivar porque ele prefere fazer uma licitação. Olha, secretário, por 10 mil é mais barato, é menos custoso administrativamente você fazer uma licitação. Justifique por que não pode ser uma dispensa. Eu quero crer que qualquer pessoa que esteja à frente de uma Secretaria que não opte pela dispensa de licitação, ela fala isso por insegurança, por desconhecimento, ou por que o processo não foi tão bem distribuído. Mas, seguindo esses passos que a gente conduziu aqui, eu tenho certeza que você vai ter, no mínimo, vai trazer, vai levar, no mínimo, maior dificuldade para essa secretária descartar a chance de fazer uma dispensa de licitação. Foi muito bom, ótimo, entendi a minha live, obrigada. Aline falando. Esperando a disponibilização do que eu perdi. Isso, a minha missão, não sei como vocês aproveitaram o carnaval, a minha missão é estar aqui regravando as lives que eu me gravei. Foi muito bom, estou aprendendo muito, gratidão. Foi ótimo saber que estamos fazendo tudo certinho por aqui. Bacana, parabéns, diz a Fátima. Obrigado, então. Eu acho que foram essas as questões. Eu encerro por aqui. A missão é fazer isso semanalmente por muitos e muitos anos. Vamos ver se eu consigo fazer pelo primeiro mês, depois, pelo primeiro semestre, pelo primeiro ano, um dia poder falar em anos. Agradeço a participação e eu estou estruturando de tal modo que seja cada vez mais fácil te acompanhar, de saber o que está acontecendo e como as informações chegam para vocês. Obrigado, uma boa noite, bom descanso. Amanhã ainda tem muito trabalho, sexta-feira de carnaval. Até a próxima. Tchau.